Sim, eu fui um cavaleiro Jedi, assim como o seu pai. E por falar nisso... Como meu pai morreu? Que isso? O sabre de luz do seu pai. Agora vejamos se descobrimos o que você é, amiguinho. General Kenobi, eu gravei informações vitais da sobrevivência da rebelião no sistema de memória dessa unidade R2. Meu pai saberá... Deve levar este droide a salvo ao meu pai, Alden. É minha única esperança. Você precisa aprender sobre a força. Preciso voltar, já é tarde. Prefiro deixar como está. Céus! Tio Owen! Tia Beru! Não me resta mais nada aqui. Quero aprender sobre a força e ser um Jedi como meu pai. Vamos. Precisamos ir a Mos Eisley. Lá encontraremos um piloto para nos levar a Alderaan. Queiro da! E aí